Sabe que jogar num clube como força dessa torcida, que briga por título, que entra nas competições para ganhar título, é melhor ele estar fazendo parte de um grande elenco desse, porque vai jogar toda hora, toda hora vai ter chance. E eu percebo que o treinador utiliza muito ele, ele é um jogador que sempre quando está apertado o jogo, ele olha para o banco, vem para cá. E além de tudo, essas informações, ele gosta de estar nessa equipe, então acho que é uma decisão acertada dele. Nós somos o Fox Sports, estamos chegando com um jogo histórico, daqui a pouquinho, no Mineirão, Jogão. É um grande clássico, é um jogo que por si só já tem uma relevância muito grande, mas esse daí é muito especial. Venha com a gente, estou te esperando. Volto com vocês aí, João e Paulo. Meu Deus do céu, que momento, hein, rapaz. Ao vivo com a gente, batendo um papo, que resenha que rolou aqui no nosso intervalo. E agora vamos aproveitar, segundo tempo. Vamos desfrutar aqui no Fox Sports. Estou com a Nadine Passos, com o Gudrian, com o Paulo Lima. Quando o apito ao árbitro...